Salve salve galera, vamos lá, deixa bastante like aqui primeiramente galera, que vai ser uma montagem de um PC Gamer, nosso primeiro, nossa primeira montagem de PC Gamer, 2023, e nada mais não a menos com uma máquina muito top, nem a minha, nem a do Giovanni, e sim de um inscrito galera, é isso ai, como vocês viram ai, vocês viram, acompanharam ao longo da semana ai, os vídeos de unboxing, que eram todas as peças dele galera, e agora sim, vocês vão acompanhar a montagem, e aproveitando a gente vai passar feedback também do gabinete, tudo mais, exatamente galera, nessa montagem aqui, a gente vai falar no vídeo, a experiência de cada peça, se deu trabalho, se é chato, tem alguns pontos negativos, então, bem melhor né, na hora da montagem, na hora do suando ali pra fazer a montagem, e tá calor, tá calor, é isso ai galera, agora a gente vai apresentar, vamos apresentar as peças, vamos apresentar cada peça, calma ai, algumas aqui não estão né, algumas peças que ele mandou, não tem caixa, então como tem caixa, a gente só, né, ilustrou, exatamente, beleza, vamos começar, placa mãe, vamos colocar a placa mãe, o processador, não é o Ryzen 5, é o Ryzen 7, colocamos aqui, só que veio ali, a gente colocou pra ilustrar mesmo, mas é o Ryzen 7, no AliExpress galera, é, e a placa mãe, qual é a placa mãe? Tem uma B550N Wi-Fi galera, dois ai né, da ASUS, NGB Jim 2, e lembrando que tem um videozinho dela, que eu fiz, tem um card que vai estar passando aqui em cima, caso o Giovanni não esquecer, não sei, vou colocar e vou deixar, agora a fonte, deixa a minha, fonte, fonte cara, pensa uma fonte boa, fontezinha da XPG, core record, 750 watts, full modular cara, pensa uma fonte boa cara, com estojinho prévio né, Giovanni, agora ele gostou, impermeável, aparente né, muito maneiro galera, detalhezinho, também revestido, fonte pesada, a gente pensa que não, a fonte, ela é bem paludinha, mas ela é pesada, tem uns componentes muito bons nela, tem um unboxing no canal, mostrou em tudo pessoal, tem tudo galera, cada item que eu vou falando aqui, o Gabriel vai ter uma carne em cima, vamos lá, próximo item, tem aí a memória da XPG, tá aqui, a memória da XPG também, né, mas um item da XPG, alô XPG, ajuda a gente, manda aí, quiser, a memória da XPG, na frequência de 3,6 centros galera, elas são também RGB, tem um dissipador, top também elas, vocês vão acompanhar detalhado aí na montagem, e é isso cara, vamos lá, próximo, quer falar do gabinete? Fala do gabinete, tá no meio, gabinete galera, Leon Lee, Redragon, Dynamic, 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 Dynamic Mini, Custom Red Dragons Pack, gostar do meu inglês? Muito maneiro, personalizar, Frechiano, personalizar na medida do possível, e vamos ver, vamos falar aí, como é que foi a montagem deles, não, para não esquecer. Próximo kitzinho de fã da Ryzen Mode, 3 fãs, 3 fãs, bem maneirinho, controladora, wireless, showzão, tá? Para refrigerar o nosso Ryzen 7, nada mais, nada menos que um Watercooler de 240, ela é Leon Lee, Leon Lee, ó, que isso? É uma rádio I.O. 240, RGB, Close Loops I.O. 1 CPU Cooler, caraca, moleque! Que inglês, meu parceiro! Yes, man, yes, mas, top, top. É isso aí. Tá? E esses aí são os itens, né, Xandão? Tem um HDzinho de 1 tela, né? Não vou mostrar porque, né, aí o pessoal vai falar, aí, configuração, vou botar HD de 1 tela, meu parceiro, já foi dinheiro no gabinete, no Watercooler. Pensa aí, Pensa aí, galera, esse rapaz deve ter gastado aí, gabinete, placa, moleque, processionou, moleque, moleque. Não sobrou para o SSD, meu parceiro, não sobrou para o SSD. Mas tá bom, o mais caro ele já comprou, né? Isso aí. E agora a gente vai montar, né, Xandão? A gente vai montar, que Deus me ajude. É, memoriazinha, XPG, cara, muito bonito, ó. Aqui, ó, parece ser um alumínio, né? Parece ser um alumínio, showzona aí, ó. Vieram duas... Tá com plástico, né, Xandão? Ué, a carga é tão brilhosa, é, que parece que tá com plástico, mas não é não. Aqui é a placa-mãe, tá? Colocamos aqui o processador, tem um pouco de pasta térmica que o Xandão antes testou tudo pra ver se tava funcionando. É isso aí. Tá funcionando, né? Com certeza. É isso aí, tá? Então a gente vai colocar, coloca as memórias aí, Xandão. Pô, não sei se é melhor colocar as memórias ou colocar o... O Watercooler primeiro, talvez atrapalhe, né? É melhor prender e depois botar a memória, né, Xandão? Não sei. Não sabe, tá aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Pode botar, pode botar, pode botar aqui, ou a gente... Tá trabalhando antigo. Showzona aí, a memória instalada. Mas como é que ficou o kit? Ficou bonito, hein? Pô, é show. Estamos preparando o gabinete aqui já, tá? Tiramos tudo dele, né? Desmontamos ele todo pra ficar mais fácil a instalação. Pra gente ver como é que funciona e tudo mais, né? É, acho que é as baiazinhas. Bem fácil na montagem. Tá? Você quer ir pra lá com a mãe? Ó, vamos desistir o gabinete aqui e vamos estudar pra ver como é que a gente vai montar. Então, galera, colocamos aqui agora o Watercooler só pra gente ilustrar. Como eu falei que a gente ia mostrar os detalhes, Pra botar o da AMD, você vai ter que ter esse suporte, né? Tudo que a gente tem deu. Suporte. Ah, tá ali o Manuel. Que, cara, o pessoal fala que é o Manuel, né? Mas o Manuel salvou, né? Isso aqui tu não vai descobrir. Aí isso aqui, ó. Tu puxa. Quer tirar aí? Dá pra fazer encaixar as duas mãos? Deixa eu segurar aqui. Aí isso aqui, ó. Essa parte que ela remove, tá vendo? Você puxa, ó. Ela é solta. Aí você coloca isso aqui, ó. Encaixa. Vê a posição certa. Encaixou. Tá? Aí aqui vai permitir você colocar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí você vai... Isso aqui, ó. É aquela orelhinha do Esculhão Antigo, lembra? Isso aí. Vai encaixar. Isso aí encaixa aqui, ó. Showzão. Isso aí. Bem facinho. Mostrei mais ou menos, ó. Ilustrando aqui, tá? Mas achei fácil, né? Só tem um... É complicado, não é? Isso aí. Aí, galera. Colocamos já o Watercooler já, pra poder mexer em tudo. Alexandre, tu tirou o plástico do Watercooler? O principal do cobre lá. Claro. Tem certeza, Alexandre? É. Tem um olho, hein, Mernal? Mas aí, galera. Colocamos aí, ó. Tem que tirar isso aí. Mas a gente tira. Na hora que a gente for... O plástico. Tiramos isso aqui, essa base aqui, pra ele ficar mais pra cima, tá? Mais pra cima. Porque se botar isso aí, ia ficar mais pra baixo. Mas tem que a base que dá pra você prender, tanto no gabinete, quanto lá, né, Xanon? Exatamente. Só que a gente botou com ele, ficou muito pra baixo. Aí tiramos e ficou... Ficou maneiro. Ficou bom. Ficou mais espaçoso. Mas olha aí. Ó. Show de bola. Aí, pessoal. Por enquanto, tá sendo tranquilo, né, a montagem. Fácil. Tá sendo fácil, galera. Mundo intuitinho. Só tá suando aqui, porque tá abafado. Tá no Rio de Janeiro. Tá calor, meu parceiro. Tá calor, galera. Meu Deus do céu. Aí, ó. A fonte. Colocamos e só posicionamos. Xanon tirou essa base aqui, ó. Vamos mandar junto pra ele. Mas ele tirou que, pô, vai ter muito mais espaço. Aqui a gente vai esconder todos os cabelos. Nessa parte aqui que a gente vai esconder. Aí, ó. A bagunça vai ficar escondida. Aí, a fonte bateu certinho já aqui, ó. Pan, bonitinho. Xanon, agora eu vou botar os parafusos aí, ó. Aí é mole, né? Robocop. Agora abri do Xanon, é Xanon. Agora é Xanon, Robocop, hein? Aí, mão mecânica. Aí, aí é mole, hein? Até eu monto agora 10 mil PC com isso aí. Aí, cadê? Tem mais só mais um. Abrei aqui, ó. Parafuso é o que não falta aqui, ó. Mas aí. Já fixou, cara. Aí, ficou mais delicinha, maluquinha, cara. Parafuso de fonte, de kit de fã, de placa-mãe. Aqui não vai faltar. Prendendo aí, galera, ó. Aí, pan. Aí, colocou aí, cara. Pô, só. Aí, Xanon. Assim já ficou maneiro, moleque, hein? Pô, pô. Caraca, ó. Cara, que PCzinho maneiro, cara. Aí, gostei, hein, galera. Gostei. Primeiro do ano tá no estilo, filho. Placa Wi-Fi 6, tá? E, cara, Lian Li. Pô. Gabinete Lian Li Red Dragon. Watercooler Lian Li. Pô, o que mais o que, né? Agora, vamos continuar aqui, galera. Conforme a gente vai andando, vamos mostrando para vocês aí. Suando, galera. Cansei, cansei. Calma, calma. Fechou. Cansei também, hein, que... Vou até pegar um cafezinho aqui, galera. O pessoal fala que... É moleza? Gabinete. Muito bom para montar. É bom mesmo. Prático. Watercooler. Os fios, galera. Nossa. Galera, tomou uma coisa no... Aí, tem um da bomba aqui, mais dois fios. Que precisa de um adaptador. Que tem que ir na placa mãe. Que o outro tem que precisa de um adaptador. Que precisa ir lá na bomba. Que precisa ir lá na bomba. Caraca, mano. Para descobrir. Faz isso para a gente não. Mas, olha aí, ó. Não vou mostrar muito não, porque, né? Mas ligamos já. Está sincronizado já. A placa mãe que vai controlar lá em geral. Menos... O cadê? O da Rise Mode. Porque o da Rise Mode vai ter a controladora. É, não vai dar para ligar lá. Mas o importante é isso aí. Cara, aí. Não vou mostrar muito não, cara. Aí ficou bonito, moleque. Não tem já na montagem. Isso aí. Galera, uma pequena correção. Sim. O kit da Rise Mode, ele vem sim, ó. Dá para ligar na placa mãe, está vendo? Show de bola. E como essa placa mãe... Qual o bom dessa placa mãe, Xandão? Que ela tem várias conexões, né? Tanto de 12 volts, quanto de 5 volts. E ela tem aqui, aqui e ali. Ou seja, vai dar tudo para controlar pelo próprio software da placa mãe. É isso aí. Mas, aí. Gostei, gostei. Correçãozinha, tá, galera? Rápida. Galera, eu e o Xandão estamos tentando aqui fazer o Emerson BR. Correção também da controladora. Isso aqui é magnético. Não é de cola, né, Xandão? É, tem alguns que vem com uma fita 3M. Ó, isso aqui é magnético. Eu acho melhor que você não perde a fita. Então, você pode colocar em qualquer canto aqui, ó. Que é magnético que ele prende, tá? Caraca, Xandão. Estão vergonhando essa cara, Xandão? Caraca, eu toquei meu marinho e é horrível. Pô, cara. Não assiste os vídeos do Mano lá, não? Aí, ó. Caraca. Aí, pessoal. Caraca, hein? O gabinete é tranquilo, né, Xandão? Excelente. O único... O Eterpreger tomou alguma surra aí, mano. Tá até doendo as costas, mano. Caraca. Muito fino, muito fino. Mas, galera, aqui, ó. Organizou... Ó, não... E olha que isso aqui esconde muito, cara. Vocês nem tão vendo os vídeos. Nem tá vendo, meu parceiro, não. Mas aí, tá tudo aí a placa controlando geral. Aí, ó. Claro que não ficou... Claro que sim. Te monitorou. Mas, ó. Ficou... Aí, ficou uma máquina... Aí, bonita, Xandão. Ficou bonito, tá? E... O que acontece? É... Caraca, ele é o branco, mano. Ah, não ficou? Nossa, uma montagem top. Mas, cara... Pô, ficou bom, né, Xandão? Primeiro, acho que a gente pegou esse gabinete aí pra fazer esse cable magnemente aí, tá? E o pessoal... Ai, isso é o que? O Airflow, o Aircooler, meu irmão. O Airflow é poderoso. Dois coolers entrando aqui, jogando ar frio, tá? Dois coolers jogando ar frio. Vai entrar aqui, vai refrigerar. O Aircooler vai servir também como exaustor. E aqui também vai servir como exaustor. Beleza? Aqui é como... É como se estivesse aqui na frente. Se você colocar o cooler aqui, ó. Você não coloca os três coolers na frente entrando? Então... Tá, a mesma coisa, só que pela lateral, tá? Se ele comprasse três coolers aqui, né, Xandão? Pra botar aqui, ó. Pra jogar pra cima. A gente botaria esse aqui tirando. Tá? Mas, como não tem... A gente vai... Também no uso do Watercooler vai ser exaustor. É, vai servir como exaustor, tá? Agora a gente vai finalizando aqui. Basicamente, terminou a montagem. Agora a gente vai... Só fechar ele todo, né, Xandão? Agora pra fechar aqui, ó. É bem fácil. A gente vai botar a tampa, mas depois a gente vai tirar... Fazer um steak pra vocês aí. Tá? Eita, ó. Caraca, mané, ó. Produto novo é outra coisa, né, Xandão? Aí, ó. Tem, tem na frente. Deixa que a gente tira depois, né? Aí aqui, ó. Deixa eu virar aí. Ó, conectou aqui. Encaixou. Subiu. Ih, acho que é assim. Tem que encaixar aqui. Ah, não. Em cima a pinheira. Em cima a pinheira, na verdade. Não encaixou. Foi. Ah, é quando botar em cima, é. Da frente? É, pode crer. Da frente. Tem que botar o da frente primeiro, né? Não, tem que botar o da frente primeiro. Não tem o da frente. Ih, rapaz, eu com uma mão só? Dá, então. Vê se tem o plástico aí na frente. Tem. Tira aqui. Tem aqui também. Tem dentro e fora. Que isso? Que isso mesmo, ó. Aí, coloca de cima. Coloca de cima pra baixo. Bom, meu Deus. Tem medo de quebrar esse negócio aqui, né? Mil reais, né? Tem mil reais, ó. Tô chorando já pra comprar webcam. Um pouquinho. Ah, tem um pouquinho? Ih. Aí, vai morrer. E, pessoal, montagem. Caraca. Aqui, outro aqui. Montagem já finalizada. Agora a gente vai mostrar aí. Ele ligado. Tá com o sistema já? Não, acho que não. Acho que é só na bio só. Só na bio só pra vocês dar uma olhadinha. Mas, galera, super recomendo esse gabinete aí, tá? Muito bom a montagem, muito fácil. Questão de airflow. Cara, bate um vento maneiro ali. Bate um maior brisa ali dentro, vai ser um? Na moral. Gabinete, ó. Consegue desmontar ele todo só com... Rodando a mão aí, ó. Tá aí, galera? É bem fácil. Agora a gente vai dar uma olhadinha nele, como é que ele vai ficar ligado. Fica com... Tá bom, né? É. É, pior que... É. A parte de cima trava, a parte de baixo. Show de bola. O que é que ele vai dar uma olhadinha nele, como é que ele vai dar uma olhadinha nele, como é que ele vai dar uma olhadinha nele. Pessoal, cara, não dá nem para ver o Alexandre. Dá nada, senhor. Só dá para ver o nosso incidente. Mas, galera, que gabinete, montagem top. Cara, pessoal, olha aqui o vidro. O Xanon estava falando uma coisa certa. Não dá nem para ver vidro. Tu não sabe se tem vidro ou não. Olha aí. Pois é, é tão trascada. Caramba, cara. Tipo, parece que tu pode botar uma lá dentro. Nem olha, cara. Mas olha aí, galera. Ficou muito top. Claro que a montagem não ficou nossa, né? Porque, né? Mas, pô, esse cabo que a gente vai descer. Esse cabo que a gente vai jogar para cá. Mas, cara, aí, ficou muito top, galera. Cara. Você é doido, filho. Aqui atrás, aqui, ó. Aí. Caraca, mané. Não ficou bonito, cara? Caraca. Galera, ficou muito top. Agora a gente vai ligar ali para ver a temperatura. Mas, comenta aí. O que você achou desse gabinete aí? O que tu achou dessa montagem? Imagina quando tiver os três pontos. Pô, aí que vai ficar top, galera. Ligamos aqui. Deu vídeo. Imagina só, pessoal. Tá aí, ó. Quarenta e seis graus. Tá estranho. Tá estranho, né? Mas, é assim mesmo. Geralmente, a Bios sempre mostra uma temperatura meio doida, tá ligado? Mas, galera, tá tudo funcionando direitinho. O HD só tá sem sistema. Infelizmente, a gente não vai, cara, mostrar em HD, fazer teste. Porque, cara... Nem precisa. Também estamos cansados pra caralho, né, cara? Teste eu já fiz já no kit. Já fez isso aí? Então, sabe que tá tudo bom, tá? O intuito é que mostrar a montagem pra vocês. É isso aí. Mais pra frente, o nosso amigo aí, nosso inscrito, ele vai botar só a placa de vídeo. Tarciso, né? Tarciso. Tarciso. Ele vai botar só a placa de vídeo. Que cara, na moral, galera. Né? Só botar a placa de vídeo, cara. Acho que merecia dar uma placa de vídeo, é. Merecia. Pega aí uma GT210 aí, pra gente botar. GT210? Não dá. Mas o Ryzen dele tem vídeo integrado, bom pra caramba. É o Ryzen 5, ó. Ryzen 7, tá vendo? É o Ryzen 7, 5700G, né? Uma VKzinha 8 aí. Aí, Jogo. Tá que isso aqui dá, ó. Ah, dá pra botar isso aí, pô. Aí, de boa. O vídeo integrado é muito bom. Muito melhor. A memória, depois a gente vai configurar tudo direitinho a BIOS, tá? Mas, galera, finalizamos essa montagem. Deu mau trabalho. Deixa o like aí. Lembrando, se você for inscrito de próximo aí, né? Comprar as paradas. O que é que a gente monta, cara? O que é que a gente monta? Entra em contato aí, que nós monta aí. Grava aquele vídeozão maneirão, tá ligado? Só não pode ser que o 775. Se for o 775, eu vou dar na cara. Não, eu monto, eu monto. O 775 vai deixar que eu monto lá, que eu gosto de fazer as paradinhas lá. Mas pode mandar, galera, beleza? Xanel, tem alguma coisa pra falar? Cara, eu, primeiramente, agradecer. Eu acho que ele tá assistindo por ter confiado, né? Porque todas as peças que ele mandou, eu fiz vídeo aí até de tudo aí, cara. Que legal, né? Kit Plaka Mãe, Gabinete, Waterfôlia, Fonte, as memórias da XPG, o Força do Raio. Isso aí, cara. Cara, muita coisa aí, galera. Muita coisa mesmo. Tamo junto, muito obrigado. Isso. A gente aí dá suporte, a gente dá suporte. Só falar. E vamos fazer só uma observaçãozinha, rapidinho. O gabinete, bonsão pra montar, né, Xanel? Gabinete, cara, esse daí da linha linda Red Dragon aí, parceria dos dois aí. Cara, ficou muito top, tá? É esse modelo ali, o Dynamic. Cara, muito bom. Gostei muito de montar. Super recomendo pra vocês, tá? A gente tem que ver a questão do fazer o teste mais profundo pra ver se é o airflow dele, mas eu acho que é bom, galera. Porque, né? A gente podia até usar uma fumacinha hoje de cigarro, mas aí eu já ganhei não fumo. É, ninguém fuma aí, né? Sabe como é, né? Os coolers da Rise Mode, galera. Cara, muito maneiro. Cara, fácil de montar também, né? Deu pra sincronizar tudo com a placa-mãe. Magnético. Cara, dual ring. Cara, muito bom também. Recomendo, é baratinho. É baratinho. Esse é o kit mais baratinho que ele pegou. É, mais baratinho, mas pô, já deu um visual legal aí, tá? As memórias da XPG, galera, cara, que memória, pô, top, né, cara? Aí, muito bonito, cara. Frequência alta pra caralho. Frequência alta, galera. Super recomendo também. Não é porque é XPG... Cara, é bonito. É uma marca confiável. É um bom dissipador. Um bom dissipador, cara. Muito importante isso, tá? E esse watercooler da linha ali, cara, aparentemente ele, cara, bem bonito. A gente só não colou o negócio ali no meio, mas, cara, muito bonito. E nem tiramos o plásticozinho. É. Deixamos pra ele. Flexível. A gente vai mexer depois disso aqui. Tá bem flexível. Facinho de montar. Intuitivo. Cara, muito top. E a fonte, meu parceiro, que tá alimentando essa cambada toda aí. Não dá nem pra ver. Nem ver fonte. Nem ver. É o que interessa ali, ó. É isso aí. Mas, pô, XP... Galera, ó, esse PC é montado só com marca boa. XPG, Lian Lee, Red Dragon, Asus, Rise Mode. Cara, só marca top, mano. Beleza? Então, galera, esse foi o mais vídeo no canal de Eu, na Infogame. E se você for novo no canal de Eu, na Infogame, já deixa aquela madeirada no like, né? Comenta aqui embaixo qual foi o item mais top que você achou dessa montagem. Pode dar algumas dicas também. Com certeza. Que aí você tá recebendo essas dicas aí. De boa. Acho que crítica não tem como criticar. Pô, cara, essa máquina aí, meu parceiro, só criticar a ideia é ser muito bonita. Mas fora isso, claro que a gente, tipo assim, a gente não tem muita experiência com esse gabinete pra fazer a montagem, dá pra caprichar mais, primeira vez. Mas na segunda a gente já pegou a manha, vai ser mais rápido. É isso aí. Tá? E é isso aí, né? Se não tem mais o que dizer. Aí, se você for no canal, você se inscreve, estoura o botão de like, nos siga no Instagram. Galera, comenta aí. As redes sociais todas na descrição. E só continuar acompanhando que tem PC Game aí pra... É... E Kit Gamer, por mesmo. Por mesmo. E comenta aí se... Acho que esse foi o PC mais bonito que a gente mudou, não foi? Eu acho que esse é o PC mais top. Esse é o PC mais top. Assim, claro que não tem placa de vídeo, mas... Esse não seja o último, né? E o único. Por enquanto, esse foi o mais top. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu! Dá tchau, PC! Tchau! Dá um abraço!